E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Eu vou dar uma passada rapidinha em alguns vídeos que eu vou mostrar sobre o nosso editor, editor de emissão. Eu geralmente não vou em missões criadas pelo programa, só as que eu crio. Porque o objetivo aqui é passar um pouco de conhecimento que eu tenho para os pilotos novatos. Por isso vamos clicar aqui, editor de emissão. Quando o editor carrega, ele carrega, nesse caso aqui, nós estamos no mapa do Cáucasus. Na medida, para quem tem mais de um mapa, eu tenho o mapa de nevada, eu posso carregar através do sistema lá de nevada. Só que ele não está aqui não, é o outro DCS, que é o Alpha. Esse aqui, se não me engano, é o Beta. Vamos colocar uma coisa bem simples aqui. Quando você carrega nesse mapa aqui, ele tem algumas coisas pré-configuradas. Por exemplo, aqui. Esse aqui são os países azul e blue que ele carrega automaticamente. Mas se você quiser criar a sua própria sequência, você vem aqui em New. Aqui tem os países do vermelho, os países do azul e países do neutro. Vamos colocar o Brasil aqui para o azul com a setinha blue. Agora o Brasil está de cá. O macete é você criar, colocar países aqui que tem algumas ferramentas ou equipamento dos russos. Que aí fica uma coisa mais equilibrada, né? Deixa eu dar o OK aqui. Beleza. Com o estroco do mouse, você aumenta e diminui. Com o clique do direito do mouse, você arrasta. Vou mostrar algumas ferramentas aqui. Lembre-se bem, pessoal. Dez minutos. Aqui você cria um novo, nova missão. Aqui você abre uma missão. Aqui você salva. Aqui é quando você cria, você pode colocar algumas informações. Por exemplo, aqui tem o dia. Estou com o mouse aqui, pessoal. O dia. O mês do ano. Às vezes você quer voar em um ambiente muito gelado, né? Você coloca lá para dezembro, né? Aqui o ano e aqui as horas que você vai começar a voar, né? E aqui, e o nome da missão, né? Por exemplo, o horário aqui. O horário aqui está marcando 12 horas. Mas você pode mudar o horário de que hora que você quiser voar, né? De manhã, à tarde, à noite, a hora que você quiser. Aqui não tem problema, não. Esse aqui é o nosso... Essa peça aqui é uma das peças mais controvérsia que eu tenho. Pelo seguinte, que eu falo, né? Os simuladores de voo. Os simuladores de voo. Por exemplo, principalmente o DCS World. E o Falcon BMS, que no momento que é os que eu sei que tem... É os que eu uso, né? Que é os que fica mais próximo de armamento militar. Esse programa aqui, quando ele gera uma opção climática... Ele não coloca em uma área específica. Ele aplica essa... Qualquer coisa que você colocar. Vamos colocar aqui. Vamos pegar um tempo ruim aqui. Esse aqui, ó. Storm. Você seleciona Storm. E clica aqui em Load, pra ele ler. Bom, ele carregou esse aqui, ó. Vamos colocar... Só pra vocês verem como é que é o tempo lá. Vamos colocar uma aeronave parada aqui. E eu vou carregar rapidinho ali, só pra vocês verem, pessoal. Vamos colocar o nosso A10 aqui. Esse aqui é Play, pra saber que é você que tá operando ele. E vamos colocar ele em rampa. Ou seja, parado. Edit. Clica no fundo. E salva ele. Vamos salvar ele rapidinho aqui. 3... Vamos colocar como 4. Só pra vocês verem o tempo lá. Pra eu explicar pra vocês. Salvou. Beleza. Vamos carregar a missão aqui rapidinho aqui. Pera aí. Só pra vocês verem como é que fica o tempo lá. Carregando rapidinho, rapidinho. Aqui, ó. Tá nevando. Ó. Como é que você voa com um tempo desse? Hehe. Eu quero ver qual filoto que vai voar. Você pode até decolar, pessoal. Mas pra pausar depois, tem que ser muito ninja. Visibilidade zero. Vamos sair lá fora. Mostrar pra vocês aqui. Vamos voltar aqui na função. Aqui temos os ventos. Esse vento aqui, ele está a 33. Essa medida aqui, eu não me lembro qual que é. KTS deve ser quilômetros por quilômetros por quilômetros por quilômetros. Depois eu vou conferir isso pra vocês. Isso aqui é a direção do vento. Isso é a 26 mil pés. A 6 mil e 200... A 6 e 600 mil pés, o vento está a 39 nessa outra direção. Que isso aqui é a direção do vento. A setinha aqui, ó. E a 1.600 pés, o vento está mais forte ainda. Aqui, ó. Tá a 58. Só que aqui, né? Ele não tem essa função, né? E aqui é a 33, ou seja, rente ao solo. O vento está a 27. E a direção dele é esse aqui. Tá pegando aí rapidinho, pessoal? Isso aqui é a coisinha rapidinha. Só pra vocês derem uma ideia. Essa função aqui, ela é muito útil pra você criar situações aleatórias. É como se fosse uma simulação dentro da simulação. Depois eu vou explicar mais direitinho. Só tô passando pelas ferramentas aqui. O nosso Goal aqui, eu não me lembro no momento. Mas depois eu explico o que é. Esse aqui também não me lembro. Esse aqui é pra você salvar algumas configurações relativas a essa missão que você está criando aqui. Esse botão aqui é pra dar player. Aqui é pra você colocar uma aeronave. Aqui é pra você colocar um helicóptero. Aqui é pra você colocar um navio. Aqui é pra você colocar um objeto terrestre, seja tanque ou pessoa. Aqui são objetos inanimados. Ou seja, objetos que não têm vida. O blue point. Esse aqui, se eu não me engano, é pra helicóptero. Isso aqui é o nosso Buzai. Isso aqui é pra você criar uma zona de área de... Uma zona. Depois eu vou explicar o que é. Isso aqui é pra criar um grupo. No caso aqui, você pode criar grupos de patriote. Aliás, acabou de criar um aqui. Não era pra ter feito isso não. Mas tudo bem. Essa função aqui é pra você esconder algumas coisas no mapa. Essa aqui é pra visualizar elas. Isso aqui é pra você colocar, trancar algumas coisas no sistema aqui. Isso aqui é uma ferramenta que você mede distância. Aqui ela está em milhas náuticas. Mas se eu olhar aqui fora. Deixa eu sair aqui fora rapidinho. Ela está em milhas náuticas por causa disso aqui. Coordination. Não. Acho que ela está aqui. Medida imperial. Acho que é isso aqui. Metric. Dá ok. Vamos voltar lá. Deixa isso mesmo. Agora está em quilômetros. Entendeu? Pra quem tem dificuldade em trabalhar com milhas náuticas. É isso aí. Valeu pessoal. No próximo vídeo eu vou tentar mostrar mais algumas coisas. Esse aqui é só uma visão rapidinho. É isso aí. Foi. E aí E aí E aí Obrigado.